Olá a todos, eu sou o Márcio Baldo da infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa placa-mãe aqui Algumas pessoas vão falar, nossa, mas que estranho Três portas seriais, duas redes Bom, para que serve essa placa? Essa aqui é uma dual-core, o processador é integrado Dual-core Atom D2550 1.8 Essa placa-mãe aqui, ela vai para aqueles leitores Para aqueles tótens da Niteri E ele é o terminal PLD2550, modelo TMF-101I Então, esses leitores, desculpe, não é leitor, é tótens Esses tótens são muito presentes em bancos E aí eles também usam esse modelo de placa-mãe A Niteri, ela é uma montadora, ela compra diversos tipos E monta isso nas máquinas dela Beleza? Dúvidas? Entre em contato conosco Essa máquina está em perfeito estado de funcionamento Muito obrigado!